E aí galera, o que que falta é a minha história trazendo mais vídeos aqui para o canal E hoje eu estou gravando mais uma vez aqui Fortnite E hoje eu estou trazendo aqui um vídeo com o Doutor Destino Sem mais delongas, bora logo para o vídeo E hoje eu estou gravando mais um vídeo E hoje eu estou gravando mais um vídeo E hoje eu estou gravando mais um vídeo A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 Tchau